Vou fazer uma música sertaneja aqui, eu acho ela muito bonita. Se eu te gosto assim, digo que sim, toda linda só pra mim. No meio da festa, tentam flertar você, mas você me abraça. Dizendo que só me vê, parece um sonho, vejo em seu olhar, tanta paixão, tenho medo de acordar. Essa noite eu sou um homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo.